Não se aproveitem da minha fraqueza Não se aproveitem da minha fraqueza E a luz aumenta mesmo assim Sou só um ser com vontade de me confundir Sou só um ser com vontade de me confundir E quem quiser opinar E quem pensar em interferir Só não venha atrapalhar minha concentração Pra chegar lá Aceitando minhas angústias Convivendo com as dúvidas Lapidando minhas vontades Caminhando com a bondade Com a bondade Com a bondade E quem quiser opinar E quem pensar em interferir Só não venha atrapalhar Minha concentração Pra chegar lá Aceitando minhas angústias Convivendo com as dúvidas Lapidando minhas vontades Caminhando com a bondade Caminhando com a bondade 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 We don't need No more trouble 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 No more trouble No more trouble No more trouble